FALA AÍ GALERA, PELÊ, ESSE AQUI É O FELIPE, DO QUARTO EPISÓDIO DE PACUDAMI Fiquei uns dias sem postar Mas é um seguinte pro eu que ficar postar sem vídeo galera Canco aqui, Canco que no meu canal, no meu outro canal que é de aviação fiquei sem postar também galera Quem é que lançou o Microsoft Flash Simulator 2020 Só que tem o problema pra instalar Que eu nem queria falar isso óbvio, mais difícil de falar Mas vamos pro episódio de hoje O que acontece Bom, eu vou sair de espaculho mesmo Ok, não aqui, nem vou trocar Semifinal, ótimo Bom galera, é de que você se perguntei, eu co-gravo com um microfone diferente Bom galera, é de que você se perguntei, eu co-gravo com um microfone diferente Bom, começa só por mim Bom, começa só por mim Vamos ter se perguntei pra socar Vou co-leônica primeiro Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Player 1's turn Bakugan, bravo! Bakugan, stand! Double stand! You won't beat me! CBU-3's turn Gate card set! I don't believe it! CBU-2's turn Gate card! Bakugan, stand! 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 CBU-4's turn Gate cards! What? Bakugan, stand! Stand! Yep, all me, baby! Play fast! That's my skills talking! I'm the man! I'm the man! I'm gonna do this one first, guys. There are new... Opa! Quase eu acabo comprando a Accus Bom, vou fazer upgrade no meu Bakugan upgrade is complete Bakugan upgrade is complete Bakugan upgrade is complete Bakugan upgrade is complete Ok, vou até comprar um outro Bakugan Não esquece, não sei lá Isso, final Ok, deixa eu ver aqui qual carta Ok, deixa eu ver aqui, vou socar os eônicas Bakugan Synde Bakugan eh N Sharps S não Erja É 3 turn What cv2 turn Bakugan stand Stand cv4 turn Bakugan stand Stam 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 Player 1 turn Sim o que é que eu tenho a mesma carta? o que é que eu tenho a mesma carta? o que é que eu tenho a mesma carta? debutante pera só pra jogar um município O que é isso? Gitar, abençoe! Só que eu não falei caro que eu já peguei caro! E aí? E aí? BATLE! BATLE! I won! In total, but a lot of damage! it also stays on similar. WECK was Palpatine at this level. Sip have turned the 2, to the corner of the tunnel. Drafted Dead Dead! RAKUGUN, STAND! Peraí, agora sou eu Ah, eu achei o salve especial agora Olha, o povo sabe ocupar o comir RAKUGUN, STAND! TAKE THAT! RAKUGUN, STAND! STAND! RAKUGUN, STAND! RAKUGUN, STAND! RAKUGUN! SICK! Ability card, ACTIVATE! Ability card, ACTIVATE! Ability card, ACTIVATE! Próximo dia! Próximo dia! Próximo dia! Próximo dia! ???? ???? ?!!! ???? ???? SKILLS TALKING Fiquei que passei a dizer isso agora galera Ok, nós estamos incríveis! Eu não acredito que nós wonemos! Estamos mais um passo mais perto da UBT, mas eu disse que o próximo torneio é uma batalha royale. Batalha royale? Nada a preocupar. Conte-me no parque e eu vou contar com você como funciona. Eu vou passar agora para um outro Eu vou passar agora para o outro Eu estou esperando por você O próximo turno é tudo BATLE Don't be si... O Kukurel que eu vou passar agora é o MAPACARETE Hã? Looks like fun! Se você vai passar agora, Let us join too Wow, it's been a Well, it'll be good Olha, vai ser Kukurel Agora Obrigado, eu vou passar agora E aí 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 A CIDADE CARD SET! A CIDADE CARD SET! A CIDADE CARD SET! BATU GON BRO! BATU GON BRO! BATU GON STAND! STAND! I ate the crap. C... BATU GON BRO! C3's turn Oh, not fair C4 Bakugan brawl Bakugan stand C4's turn C4's turn C4's turn C4's turn C4's turn C4's turn Ability Card Activate! Ready? Battle! CC Yes! I won! Player 1 So, we started well So, let's go Bakugan brawl Bakugan stand Stand CPU 2's turn CPU 3's turn Bakugan brawl Bakugan Stand Stand CPU 4's turn Bakugan brawl Noo 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 He lost her Then at least a bit for me Do Bakugan brawl Bakugan stand Double Stand! You won't beat me! CBU! CBU-3's turn! Bakugan, Stand! Double Stand! Oh yeah! CBU-4's turn! Bakugan, Stand! Stand! Player wants turn! Why do I want to shoot a force with a robot? Bakugan, Brawl! Bakugan, Stand! Save! Gate card, Open! Ability card, Activate! I'll try it! I'll try it! I'll try it! We've got to go to the server! The server off, the game takes full of the shooter, the ship, and the Sea of theijing ... ... Sobos O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que ele diz que Drago foi Beaten por um Bakugan Dan não acredita Really? Isso diz que o Bakugan Beat ele? Não, só que eles jogaram Dirty e mataram com ele Quem pode fazer isso? Não, só que eles jogaram I sure hope Dan's okay Heeey Are you and your Bakugan Who blindsided Dan And beat up on Drago? No way Me and Leonidas Would never do that Oh yeah? Well, I heard how angry Your Bakugan is in battle If it wasn't Leonidas Who else could it be, huh? I must admit Leonidas arouses suspicion And every Bakugan I've asked Has never even heard of him Wait If that's the case If that's the case That is not from Bastroia Intriguing Who cares where he's from Leonidas is my partner There's no way he's done anything wrong I trust him You You Trust me? Of course I do We fight fair I know you'd never do that And one day Everyone else will too Hmm We'll see about that Your name is Mud In the next tournament Kid Let's take a break I want to win again In the next match I should re- D Admin Yeah More lı I Oh Too Is I Ale I I O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?